Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivativo, certo galera? No vídeo de hoje, galera, eu vou estar te ensinando aqui mais uma estratégia muito top e muito lucrativa que eu tenho certeza que vocês vão gostar e lucrar bastante. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Antes de começar aqui o vídeo, é claro, eu quero dizer pra vocês que esse não é um vídeo de palpites. Por quê? Porque tem muita gente que vem aqui pensando que é um vídeo de palpites. Sendo que não é um vídeo de palpites, rapaziada. Esse vídeo aqui é pra ensinar pra vocês como funciona essa estratégia muito lucrativa que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Mas antes de começar, claro, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações porque o canal está com a meta de bater 5 mil inscritos. E também porque todos os dias, sempre em uma hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. Então já se inscreve e ativa aí o sininho de notificações. Bom, rapaziada, antes de começar aqui o vídeo, eu já quero começar o vídeo te dando algumas dicas que vão te ajudar bastante na hora de você pegar suas operações aí no dia a dia. Sempre tenha um gerenciamento, tá? Sempre tenha um gerenciamento. Sempre respeite o seu gerenciamento. Pronto, dica simples aí antes de começar o vídeo. Porque nesse mercado aqui é muito arriscado. Se você não tem um gerenciamento, você vai estar apto a quebrar a sua banca, tá? A chance de você quebrar a sua banca é muito grande. Mas o fator principal aqui mesmo, rapaziada, nesse mercado é o psicológico. Porque tem muita gente, tá? 95% dos traders esportivos que trabalham nesse mercado não conseguem ter consistência por conta do fator psicológico. Nesse mercado, como eu disse, é um mercado muito arriscado. Só existem dois métodos 100% garantidos que são chamados de suribet e cashout, tá rapaziada? E lá no nosso grupo VIP, a gente manda entradas de cashout. E suribet, o cashout, você lucra antes da partida começar, tá? Com a desvalorização das odds, com as odds desajustadas. Já suribet, independente do resultado da partida, você lucra 100%. A suribet, como é conhecida como arbitragem, enfim, né rapaziada? Se você quiser receber as entradas, eu vou estar deixando o meu número nos primeiros comentários fixados. E como é que vai funcionar aqui, mais ou menos, a estratégia que eu quero passar aqui pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Então bora lá. Eu vou pegar aqui como exemplo essa partida do Borussia Dortmund pra estar explicando aqui pra vocês como vai funcionar essa estratégia, tá rapaziada? Então bora lá. Como é que vai funcionar aqui, mais ou menos, a estratégia no vídeo de hoje que eu quero passar aqui pra vocês. Como vocês estão vendo aqui, o Borussia Dortmund é favorito, tá pagando em 44% e o Bolson é a zebra, mesmo jogando em casa, tá pagando muito caro. Mas isso não quer dizer que o Borussia Dortmund vai ganhar. Não é uma certeza que a gente tem, rapaziada, que o Borussia Dortmund vai ganhar a partida. Por quê? Porque o favoritismo das odds não significa a certeza da vitória daquele time, mas significa o favoritismo. Significa que aquele time tá muito melhor, entendeu? Muito melhor do que o outro time oponente, que é no caso aqui do Borussia Dortmund e do Bolson. Muitos de vocês aí conhecem o time do Borussia Dortmund. Como é que vai funcionar aqui, mais ou menos, a estratégia, rapaziada? Primeiramente, vocês vão caçar uma partida, mais ou menos, assim, que esteja com favoritismo. Vocês vão caçar por um time favorito, sempre aplicar no time favorito. Vocês vão ter que estar, rapaziada, com essa opçãozinha aqui ativada, ó. Criar aposta. Então, bora clicar aqui, criar aposta. Inclusive, rapaziada, se você não tiver conta na Betano, eu vou estar deixando o link nos primeiros comentários fixados. Vocês cadastrando pelo meu link dos primeiros comentários fixados, vocês vão começar ganhando aí R$30,00 totalmente grátis, beleza? R$30,00 totalmente grátis pra você estar pegando as suas entradas. Vocês vão ativar essa opção criar aposta, beleza? A Betano, que é, claro, uma das melhores casas de apostas, tá? Quando você faz o seu lucro e saque, ela paga na mesma hora por Pix, rapaziada. Então, é muito, muito top. O link vai estar nos primeiros comentários fixados pra cadastro aqui na plataforma. Então, vocês vão caçar aqui por essa opção, ó. X2, chance dupla. Nesse mercado, vocês vão clicar e vão caçar por opção de 1.5 gols. Lembrando que sempre aplique em 1.5 gols, tá? Essa odd aqui, ela pode valorizar independente da partida, tá? Dependente aí da partida, dependendo da partida, a odd vai estar diferente, tá? Por que que eu coloquei X2? Porque X2 é fora o empate e o Borussia Dortmund é muito favorito ao Bolscher, entendeu? Muito, muito favorito, rapaziada. Muito, 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 muito favorito. Vocês vão caçar pro time favorito. Vão aplicar essa opção de favorito. Se o time de favorito aqui fosse o time de casa, eu colocaria X1, que era caso ou empate. Então, sempre no time favorito, essa opção aqui, no chance dupla. Aqui, vocês sempre vão pegar pra mais de 1.5 gols. E o que quer dizer aqui? Se o Borussia Dortmund ganhar e sair 2 gols na partida, você ganha. ODD 1.26. Por que, rapaziada, que eu tô explicando essa opção pra vocês do Criar Aposta? Porque a odd, ela vai valorizar bastante. Se você chegar aqui, rapaziada, e colocar só no Borussia Dortmund, tá pagando em 13. Então, não vai dar nada, tá? Não vai dar nada de lucro pra vocês. No caso dessa partida, eu poderia chegar aqui e colocar mais de 2.5 gols, 3 gols, beleza? Porque é uma partida tendenciosa a sair muitos gols. É uma partida propícia a sair muitos gols, tá? Então, você chegando aqui e aplicando 100 reais, você ganharia 60 reais. E eu vou estar explicando aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? No caso aqui, que é varia de partida, tá? Então, rapaziada, já na outra partida aqui, tá? Que eu tô entre Criciúme e Havaí. Vocês vão ver como a odd, ela vai variar bastante, tá? Vocês vão fazer o mesmo macete. Clicar aqui em Criar Aposta, tá? Vocês vão caçar por a opção de caso empate, tá? Chance dupla, tá? E pode ser o time que tá jogando fora, como o Borussia Dortmund, que vai ser favorito, ou time de casa. Aqui, no caso, o favorito é o Criciúme. Então, por isso que eu coloquei caso empate. Vocês podem vir aqui também, rapaziada, ó. Mais de meio gol, mais de meio gol, ou mais de 1.5 gols. No caso dessa partida, eu pegaria um gol e caso empate, entendeu? Então, daria um odd de 1 em 39. Se aplicando 100 pila aqui, você ganharia R$39,00 e 39%. Então, é mais ou menos assim que funciona a estratégia. Uma estratégia segura, altamente lucrativa. Eu espero que vocês tenham entendido minha explicação. Espero que tenha ficado claro. E se vocês quiserem lucrar, rapaziada, 100%, eu vou estar deixando o meu número aí nos primeiros comentários fixados, né? Com os métodos Suribet e Cashout. E também, se você não tem conta aqui na Betano, eu vou estar deixando o link nos primeiros comentários fixados. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis, é nóis. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Nos segue no Instagram, beleza? Valeu, tamo junto. É nóis.